Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! O meu vídeo de hoje é Quem fizer o melhor reverso, escolhe alguém pra entrar na piscina! Bom, se você não sabe o que é o reverso, é esse desafio que tá rolando no TikTok, né? Que é, ó, tu, 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 entendeu? Não assim, exatamente, mas de um jeitinho especial. Bom, vem pra cá, galera, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá! Que bom, Léo, Jean, Jean, Isaac, Paul, Gleda, tudo bem? Tudo bem! Todo mundo conhece o desafio reverso aqui, você não conhece tanto que você é tanto do TikTok, né? Eu sou o maior TikTok do Brasil, se você quiser. Eu não te abri, desculpa. Você também tava no Chile, não viu, né? Gente, nem chegou essa treite lá, não tava nem sabendo esse rolê. Mas o resto sabe, a gente sabe. É, o resto sabe. Também teremos uns minutinhos pra poder ali estudar e treinar, ok? Então, vambora. Antes, deixa eu explicar as regras. Um de nós será jurado. Vamos tirar a dedanha. Sendo assim, nós sobramos oito pessoas. O jurado vai ver as oito apresentações e vai eliminar quatro. Aí vai ter mais um minuto ali pros quatro que sobrou treinar de novo, trazer um outro reverso, onde o jurado vai escolher dois. Onde esses dois vão treinar, trazer um outro reverso e o jurado vai escolher o vencedor, que vai escolher um desses sete aí pra ir pra piscina. Bom, ok, eu não quero nem perder e nem ganhar, porque se eu ganhar, eu vou ter que jogar alguém na piscina, eu vou criar uma rebeldade. Talvez no próximo vídeo alguém se vinde de mim. Tá fazendo isso só pra quem ganhar, não coloca você, porque você... Já peguei tudo, já peguei tudo, não colastes. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, vossa barata na cabelo, nós temos dois vídeos por dia. Vem dia, sete, meia. 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 A dedanha pra ver quem é jurado. A dedanha. Um, dois, três, quatro, oito, nove, dez, onze, dezesseis, vinte. Você não botou nada? Um, dois, três, três, cinco, seis, sete, por nada. Dez, nove, doze, doze. Dez, nove, vinte. Vinte! Porta para, eu tô orando pro seu jurado. Você é o jurado, nós teremos cinco minutos para estudar um reverso, ok? Ok. Boa sorte a todos. Boa sorte. Galera, eu tava completamente off dessa trend, eu tô chocada. Não sabia, nunca tinha visto, agora eu tô aqui já analisando, estudando o que eu vou fazer, entendeu? Porque eu quero fazer uma coisa, poxa, bem elaborada. Mas eu não sei se eu vou fazer. Licença, eu posso falar. Mas era o meu take, o que é isso, produção? Meu take, a pessoa passa lá, produção. É, eu posso te tirar. Sai, eu vou falar. Seu take é outro, seu take é outro. Seu take é outro. Galera, o meu, eu já sei todos que eu vou fazer. Eu vou fazer assim, ó, um, tacando lá e voltando. Abafo, eu já sei todos. Agora o meu, é só assim, ó, esperar que eu consigo fazer. E que eu não dê pala na hora, né? Comecei a rir na hora pra fazer direitinho. E aí, se eu arrasar, eu faço reveros o dia inteiro. Gente, eu tô olhando o Martim. Pensa, eu peguei a pessoa mais foda pra poder fazer. Mas vem cá. Eu achei um dele. Até, entre aspas, fácil. Se liga, ó. Olha aqui, ó. Ele começa com a mão, faz a arminha, anda dois passos, volta. Entendeu? Porque aí fica o quê? Fica completo. Então, aqui, ó, é, aqui, ó, um, dois, arminha, tum. Um, dois, de, tum, 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 tum. Entendeu? Eu vou fazer isso. Porque não é simples. Não fica simples. Não fica tipo assim, ó. Entendeu? Gente, aqui, pesquisando esse verso. E não faz pega. Essa que é a verdade. Essa que é a grande verdade. Poderia aqui fazer um papel e falar assim, gente, eu tenho uma coisa em mente, mas não tem. E aí, eu vou fazer o quê? Na verdade, eu tenho sim. Só que aí seria uma coisa, uma coisa mega especial. É deixar ali pro último, né? Porque imagina eu entrego tudo no primeiro. Aí, no último, eu vou lá e faço, não faço nada. Então, eu tô pensando que é uma coisa pra fazer primeiro e tô dando uma pesquisada no aplicativo. E espera achar. Aí, fica aí. Gente, mandaram eu gravar aqui o que eu quero fazer. A produção tá ali, de prova. Mandaram, falaram, fala o que você quer fazer. Eu quero fazer o reverso. Mas eu não sei o que eu vou fazer ainda. Tá pensando na parada, tipo... Assim, entendeu? Mais simples, básico. Cumprir o objetivo e vamos jogar o Dumont na piscina. Que se eu ganhar, o Dumont vai pra piscina. Eu tô sem saber o que eu vou fazer. Na verdade, eu tenho um que eu geralmente faço. Que é chuta na bola. Então, eu acho que o meu budget vai ficar só nesse. Tô dando uma pesquisada, dando uma olhada. Mas... Eu vou deixar pra ser surpresa. Gente, eu vou falar. Tá difícil esse negócio de procurar a reversa aqui. Eu sou todo duro pra dançar. Eu não sei o que eu faço. Mas estão pesquisando aqui, ó. Mas é isso, né, gente? Vamos ver. Eu tenho certeza que eu não vou ficar entre os quatro melhores, né? Eu vou ser o pior. E vocês podem ter certeza e muita fé. Olha, eu tô com uma expectativa bem grande, bem alta. Porque o pessoal tá... Eu tô vendo alguns treinos aqui, né? Pelo que eles estão passando aqui. Eu tô vendo que o pessoal tá se empenhando, pelo menos. E é isso que eu queria, né? Ver o empenho. Porque isso também tem que contar pro jurado. Só que eu tenho que lembrar que eu sou bem carrasco, né? Então, vamos ver. Eu adoro o reverso. Sigo vários que fazem só esse conteúdo do TikTok. Então, vou ser bem perverso às vezes. Bom, todo mundo já preparado? Sim. Vamos embora. O que tem emprego? Poxa, as coisas vão botar pra mim pra participar. Então, vai primeiro, cara. Aí você já perde a assagem. Não sei, eu vou pensar ainda no meu. Você? Você tem que ser mesmo pra pensar, viu? Olha, eu sou TikTok, eu não sei pensar não. Você falou, você falou, eu sou TikTok, eu não sei. Eu posso usar, viu? Eu posso usar, eu posso usar. Olha aqui, ó. Posso pra ele abrir o reverso? Ó, ó, ó. Tá, 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 tá. Eu tô com droga. Fala isso. Vou apresentar o meu, então. Tá todo mundo com medo. Eu posso conversar também. Se o Ricardo estivesse aqui, ele ia falar, eu quero ir primeiro. Então, vamos embora. Preparado? Você é a primeira? Eu sou a primeira. Não vai ter música dentro do solo. Tá. Tá? Ok. Ah, não. Ah! Ah! Martim! Vai! Quem veio? Jelton, que é um criatinho. É, eu sou Jelton. 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 Maravilha. Preparado? Sim. Precisa atenção. Pessoal. Pessoal. Pessoal, pessoal. Ok, tá, meu senhor? Pessoal. 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 Ó, quem passou? Gente! Vai, vai, né? Eu vou coletar. Não é? Não é preocupação. Pode? Pode. Eu quero devolver a água, eu quero devolver a água. Eu quero devolver a água, eu vou fazer uma garrafa. Ué, eu voltei. Eu voltei. Ela explicou que ela voltou. Parabéns, parabéns. Agora ela voltou pra garrafa. Voltou, voltou, voltou. Que bojo, arrasou. Bateu, bateu. O meu tem fala. Batei fala, tá? Não, eu já ganhei a foto, ó. Você erra a pele. Que engraçada, amiga. Ah, só. Não, deixa eu ver assim, ó. Que engraçada, amiga. Faltou. Ai, é verdade. Mas eu tenho que ir de encontro, né? Vai. Eu vou aproveitar aqui da água que ele fala, o meu também vai ter, tá? Pode ir? Pode parar? Subir no ônibus. Subir no ônibus. Subir no ônibus. Entendeu? É porque subir no ônibus, ao contrário, é subir no ônibus. Eu não entendi mesmo. Gente, a Gleida, a Gleida se na busca é tia Jacques. Caramba, salve de palmas pra ele. Salve de palmas pra ele. Eu não sei o que eu vou fazer, hein, mano. Nossa, Gleida. Não, não, não foi aberto. Apareceu, não. Não, não, não foi aberto. Aqui, ó. Começou. Vai, vai. Apresenta outro. Vai, você tem uma segunda chance. Vamos sentar aqui. Câmera, ação. Ô! Mano, ficou uma boa. Fala um negócio. Quem me escolher vai pra piscina, eu vou levar pro pessoal. Vai, vou lá, bolar. Dois. Hello, and your cuffer, oé. Que merda de piscina. Ele perdeu, não. Ele perdeu, não. Ele perdeu, não. E o meu cuffer, oé. Que merda de piscina. Vamos explicar isso, velho. Vambora, vambora. Jurado, você já tem seus escolhidos? Você quer pensar pouco? Já tenho meus escolhidos. Seus escolhidos. Tá, então quatro passam, quatro eliminados. Vem pra cá, gente. Vem pra cá, vem pra cá. Vamo lá. Quem sai ou quem fica? Então, o que vocês preferem? Saber quem sai ou quem fica? O campeão. Quem sai. O campeão. Os que vão sair. Jean. Ihhh! Por quê? Achei que faltou um, pô. Faltou, caramba. A gente tem. Muito simples, achei. Simples. Simples, simples. Que ele achou. Anitta! Sabe o que aconteceu, Anitta? Beijo da Anitta. TikTok e fraude. Você foi de um jeito e voltou de outro, né? O meu reverso é diferente. Porque o meu é só quebrei de feitote, mas eu queria reverso. Não era. Vai tudo bem. Abafo. Alviga, se você tivesse feito... Abafo. Afaba. Gente, o meu abafo é muito bom, afaba. Bom, o outro que foi eliminado, infelizmente, foi o Janet. Tava nítido, né? Mas você foi bem até na segunda, né? Na segunda vez, eu achei que você foi... Nessa aqui, você foi melhor até. Mas você fez agora. Mas tá bom. Vai, uma participação. É que assim... Rodona, não vou nem falar mais nada. Eu fiz com o reverso. Ai, 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 gente. Junte nós. Exato. Ihhh! Achei muito espetacular. Achei muito espetacular. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Eu tô. Ai, eu... Ai, eu quero emprego assim, sabe por quê? Porque eu voltava. O outro fez uma dança e voltou na dança. O outro, para de falar. O outro falou assim. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Parabéns. Bom, restam nós quatro. Você sai daqui, safada, Alita. Achei que ia dar. Sai, Alita. Restam nós quatro. Onde teremos três minutos agora para o programa. O segundo reverso. E você vai decidir eliminar dois e ficar com dois. Fechou? Fechou. Bom, bom. Gente, eu tô muito feliz. Porque assim, eu não tava esperando nem passar dessa primeira etapa, entendeu? Eu já me considero uma campeã. Só que agora é o negócio com sério. Então eu preciso ver se eu arrumo uma dancinha aqui para fazer. Vou pesquisar no TikTok e ver se tem alguma coisa assim, mais ou menos, que eu consiga nesse tempo. E bora. E da raça, para ganhar. Ó, gente. Eu vou tentar fazer o do beisebol. Eu tenho que treinar um pouco. Mas basicamente você pega o que eu faço assim. Tô contando com a ajuda do Giana agora, né? Que isso vai ser mais elaborado. Gente, eu ia pegar outro do Martim. É, dele jogando o beisebol. Tipo assim, ele faz assim, ó. Levanta a mão. A perna, né? E joga. Aí tu... Pá. Tá vendo? E pode ser que eu faça ele. Porém, eu tava querendo fazer uma coisa mais legal. E eu pensei na dancinha. A dancinha mais tradicional do TikTok, né? É aquela aqui. Aquela assim, ó. Tuf. 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 Entendeu? Caio fica tudo. Mas agora tem que treinar, né? Pra ver se vai ficar legal. Bom, vamos para a segunda rodada. Preparados? Preparados. Preparados. Foi difícil? Foi. Não, não, não. Gente, ele tem um olho pra estudar. Ele fala o que foi. Eu não vou sair. Eu entrei. Caio de cuidado. Caio. Caio. Quem Caio primeiro? Eu fiz uma... Eu posso ir primeiro. Que ele tá coreografando a minha mente. Eu acho que a gente tava muito certo. O que que eu tinha que fazer, tá bom? Você veio fora do começo? Caio. Foi incrível o começo. Caraca, velho. Mas eu fiz um regresso? Você podia fazer um regresso? Você podia fazer um regresso? Você podia fazer um regresso? Não. O regresso era na hora que eu comprei o cacau. Não tem pena na cabeça. Não tem pena na cabeça, velho. Mas, ok. Parabéns, amiga. Gente, não seja o primeiro, tá? Sempre sem regresso. Parabéns, amiga. Pode ser que eu me perca também, amiga. Alguém quer ir? Você vai fazer a fotografia? Uhum. Aí é o pior. Não dá. Tá. Vamos lá. Eu escolhi a dancinha, uma das mais famosas do TikTok. Uma que você gosta muito. Ah. Tá. Não sei, não sei no que que saiu aqui, meu Deus. Tá bom agora? É. Vai, Leandro. Eu amei isso. Porra, Jelena. Eita, difícil agora. Mas você tem que eliminar dois. Quem será? Vou ser bem sincero, tá? Primeiro, Glenda. Deixou um pouco a desejar, quando esqueceu no meio como é que voltava. E mostrou pra você que... Acho que o vídeo é sobre isso, né? É sobre isso, né? Eu aceito que não aceito. Mas foi legal, tá? Obrigada pela participação e até mais. Aí, depois dela, foi o Dumont. Dumont eliminado? Não, foi... Ah, tá. Eu tô indo por ordem de apresentação. Ah, entendi, entendi. Tudo bem. Dumont foi muito bem. Eu falei, caralho, se o Dumont tivesse sido eliminado, eu tenho... Foi muito bem, fez a ida e a volta, então você tá classificado. Ah! É isso. Muito obrigado, galera. Eu vou abraçar. Bom, agora, entre vocês dois, foi bem difícil de decidir, tá? Mas eu vou passar a Camila. Ah! Não aceito! Não aceito! Por quê? Porque ela fez a dancinha que eu gosto e ela fez a ida e volta. O Léo, infelizmente, teve que ajeitar a bola e voltou rindo, né, Léo? Foi por isso. É porque não podia rir. A bola vinha diferente. É. É isso, né, Débora? Do além. Do além. Então acabou que o Reverse que você escolheu te trollou, né? Bom, agora eu e Dumont temos um minuto pra escolher o Reverse, pra apresentar pro Bifão e saber quem vai ganhar. Gente, agora... Esgotou! Eu não sei mais como fazer, não. Mas teve uma que eu vi de um menino fazendo, que ele corre, dá uma sarradinha e volta. E eu achei legal isso, porque vou tentar fazer isso. Gente, eu sinceramente já decreto meu fim, porque o Dumont tá incrivelmente bem. Ele tá fazendo até a paradinha do... E eu não consigo fazer essa trava. Então, assim, eu já tô dando a vitória pra ele, sabe? Mas eu vou morrer tentando. Eu tô pensando em fazer algo... Eu já desisti do Martinho já, porque ele é muito bom e eu não sou. Então eu já pensei em fazer algo, tipo, sei lá, tipo, talvez entrando num carro. Tipo assim, ó. Abre a porta, vem. Pensei em fazer alguma coisa assim. Porque eu queria ação. Eu não queria fazer, tipo... Isso também é uma ação. Vocês entenderam? Eu queria fazer uma coisa que é legal. Tipo assim, que a pessoa identifica. Tipo assim, ah, ela está entrando num carro. Ah, ela está comendo. Ah, ela está, entendeu? Bom, chegamos na final. Agora é a hora... Medo. Quer ir? Par. Par ganhei, eu escolho e vai primeiro. Ah, ele já foi primeiro com as duas primeiras. Vamos lá. Eu posso pedir uma coisa para o menino me falar? Pode. Fica ali, ó. Vamos. Só porque... Para ficar melhor aqui o que eu quero fazer? Tá. Pode sentar. Pode sentar. Pode sentar. Não achou que ia chegar tão longe do amigo. Achei que ia chegar tão longe. Nem eu, amigo. É isso. Enfim. Mas vambora, vambora. Esse eu também escolhi, porque você é um Didi. Car. Só. Olha. Muito bom. Eu ia fazer da luta, gente. Deixa eu mostrar a luta. Eu ia fazer assim, ó. Não? Não. Vai, 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 vai. Vamos lá. Vai. Ah, não. Pera, antes dele falar quem ganhou. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Se perdeu, vou passar baratona. Camila Loures. Temos dois vídeos por dia. É dia de sete e meia. Sábado e domingo. Tio. 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 aco parte, alguém tem que ser eliminado. Nossa! トio. Tio. Tio. E hoje eu vou eliminar o Dumont. Obrigada! Os dois revés foram muito bons. Muito bons. Muito boa bosta. Só que ela fez DJ, né? Aí ela homenageou. Gente, eu sempre falo isso. Eu falei isso na última competição. Mas vou falar isso aqui pra todos vocês também. Gente, quando é competição, tenta comprar o jurado. Isso é uma maldade esperta. É esperta. É igual você colocar ele pra ser jurado de um negócio de comida e pôr milho pra ele. Você vai perder. Igual no dia do Luiz. O povo botou coco. Ele não gosta de coco. Então, estudem o jurado. Caramba, eu vou te fazer um pedido antes de você falar sobre as suas últimas palavras. Não, amiga. Eu não vou te jogar na piscina porque você chegou até o final comigo. Eu vou escolher uma das quatro primeiras pessoas que foram eliminadas porque não fez tanto pelo desafio. Um fez só isso. O outro foi aceitou. A outra foi aceitou. A outra foi aceitou. Beijo, Anitta. Então, assim, eu vou... Vai ser um de vocês quatro, pessoal. Foi você, Isaac, Gê ou Gê? É. Deixa eu lembrar o seu. Seu foi... E aí, eu vou... Não, eu vou... Qual o que é isso, por favor? Chapéu. Tá. Vocês passaram. Você passou. Ele passou? Passou. Ele falou pra caramba. Encheu o saco de todo mundo pra ir pra caramba. O Gélio fez... Aceitou. O Gélio aceitou. Não, mas eu vi de São Paulo. Você fez assim. Eu vi de São Paulo. Eu vi de São Paulo. O negócio vai ser quando eu voltar pra galera. A Ana só fez isso aqui, ó. Eu falei, eu falei. Que engraçado, amigo. Ah, você falou? É que eu falei. Então a Aylha passou. Não, passou? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Aylha passou. Calma, eu vi por isso, ó. Eu passo menos, porque menos é mais. Menos. Menos. Ficou menos? Não. Olha, ela é tiktok. Ela tinha que ganhar um negócio. Ficou? Sim. Falou. Falou errado. Falou, não, não. Não esqueceu do rá, rá, rá. Não. Eu não esqueci de nada do meu. E ela passou e eu sem esquecer não passou. Sempre tá. Sempre tá. Sempre tá. Sempre tá. Ó, vem cá. É preconceito. É preconceito com homem. Vem cá, primo. Deixa eu te falar uma coisa. Quem que você bota já vai pra piscina? Jean ou Jélio? Ah, o Jean. Tá decidido. Meu primo falou. Meu primo. Eu sabia. Eu sabia. Não, se você botar um short lá, pode. Não, tem que botar um short. Então vai, então vai que a gente te espera. Pode ir. Só uma segunda corpinha aqui na sua mão. Ah! Margie! Uh! Representa! Dá seu nome. Representa, senão o bife vai te empurrar. Ó! Ah! Ah! Que lindos! Que fofo! Coloca ele! Lindos! 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 Tipos! Tipos! Tem que levar o seu nome e o bife vai te empurrar. Um bom, um bom. Se eu deixar velhinho. Se não, você vai me retomar. Ah! Ai, ai, ai! Ah! Ah! Uhul! Gente! Vai se molhar! Ele me chutou! Ah! Eu não, safado! Eu ainda te dei o negócio que você molhar, você molha eu! Ah! Vai cagar! Foi esse o vídeo! Oh! Espero que vocês tenham gostado! Gente, eu nem acredito até agora com quem eu revesso não ri! Um beijo! E tchau! Úhu! Tchau!